Atenção pessoal, notícia bombástica, os rumores referentes à insolvência da FTX mostram-se como verdadeiros e agora os clientes podem estar em risco. E só pra você ter uma ideia, a Binance foi procurada pra socorrer esses clientes que correm o risco de ficar sem o seu dinheiro. Então vamos entender essa situação agora. Bem, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é inclusive a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o nosso link pra se cadastrar, como você pode ver aqui, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E apesar dessa grande crise que assola o mundo nesse momento, tanta dificuldade que várias empresas de criptomoedas estão passando, a Binance ainda tá pagando pra você 5 dólares só pelo fato de você usar a plataforma. Como funciona? Você vai, faz o seu cadastro pelo meu link especificamente, isso vai, tá valendo até o dia 1º de dezembro e ir pra 100 primeiras pessoas. Mas fica tranquilo porque eu não indico muita gente aqui todos os dias, não é muita gente que faz o cadastro. E daí você abre sua conta, faz aquela verificação de documentos em até 7 dias, que é o chamado KYC, e você já estará apto a receber, dentro desse período aqui, o seu voucher de 5 dólares. Basta vir na parte superior direita e você vem em centro de recompensas, você vai cair aqui nessa tela. Os meus vouchers aqui estão todos expirados, que são de outras promoções, enfim, mas vai ter um voucher aqui que você vai poder resgatar, tá? Então aproveita aí essa oportunidade e bora fazer o cadastro na Binance. Então pessoal, a coisa realmente está bem feia. Vimos rumores recentemente afirmando que a corretora FTX estava com sérios problemas, mas até então eram só rumores. E só pra você pegar mais ou menos o fio da meada do que saiu até agora em relação a FTX, isso só nos últimos 2, 3 dias, olha isso aqui. Corretora FTX enfrenta dificuldades e trava saques. Baleia saca 245 milhões de dólares em stablecoins da FTX em meio a receio sobre quebra da corretora. Token da corretora FTX mergulha 19% e gera temor que crise contagie outras empresas. Vou liquidar o nosso estoque desta criptomoeda de CEO da Binance sobre token sob suspeita, no caso o token FTT da FTX. Token da corretora FTX tem liquidação em massa na Binance e preço desaba. E olha, empresa da FTX comprova ter fundos, mas token nativo da corretora derrete 26%. Então aparentemente essa comprovação de fundos não foi tão comprovada assim. E no meio desse caos todo, muita gente apoiando a FTX, falando que não ia acontecer nada. A gente estava até conversando em um grupo de youtubers e galera que faz parte aí do nicho das criptomoedas. O sentimento no contexto geral era algo mais de que a FTX ia segurar as pontas, ia dar tudo certo. E no fim das contas, não é bem isso que aconteceu. E acabamos de receber a notícia bombástica de que a Binance foi procurada pela FTX para socorrer os clientes. Socorrer a empresa, senão a coisa ia ficar feia. Deem uma conferida nesse tweet publicado aqui pelo Cizi, CEO da empresa. Olha, esta tarde a FTX pediu nossa ajuda a uma crise de liquidez significativa. Pessoal, os rumores se mostraram realidade. Então, simplesmente é verdade. A coisa está feia. A situação da FTX não é favorável. Não é só questão de desvalorização. Aliás, a desvalorização do token FTT não é uma causa. É um sintoma da doença que a corretora e talvez suas respectivas empresas envolvidas estejam sentindo. E olha, para proteger os usuários, assinamos um documento não vinculado, né? Eu acho que isso aqui é uma proposta não vinculada de compra, com a intenção de adquirir totalmente a FTX e ajudar a cobrir a crise de liquidez. Gente, oficialmente, corretor FTX com crise de liquidez. Estamos realizando um DD completo nos próximos dias. Então, eles vão informar a gente aí do que está rolando. Como as notícias já saíram aí a respeito do assunto, e olha só, o mercado cripto foi surpreendido pela notícia envolvendo a aquisição da FTX pela Binance. Os CEOs de ambas exchanges confirmaram a movimentação no Twitter. O anúncio ocorre após a paralisação dos saques na FTX, sem que os investidores soubessem o motivo. Através de uma publicação no Twitter, Chapeng Zhao, o CEO da Binance, confirmou que haviam problemas de liquidez e que Sam Bankman Freed, o CEO da FTX, pediu sua ajuda. O acordo, contudo, não afeta as plataformas FTX.US e Binance.US. Ou seja, a Binance, tanto quanto a FTX, possuem a corretora a nível internacional, tá? Então, a Binance que a gente usa aqui nas terras tupiniquins e a FTX também, são internacionais, né? Elas funcionam tanto aqui no Brasil, quanto na China, quanto na África, enfim, é pro mundo todo. Agora, nos Estados Unidos, por conta de uma alta pressão regulatória, a gente tem essa divisão. Existe como se fosse, eu vou falar franquia, embora não seja a palavra correta, existe uma franquia da Binance e uma franquia da FTX. Então, clientes que são norte-americanos, especificamente, eles têm que cadastrar-se através da corretora voltada aos norte-americanos. E se a Binance ou qualquer outra corretora, como a FTX, por exemplo, que tem essa questão de, abre aspas, franquia, se uma dessas corretoras identificar um cliente que pulou fora e foi pra versão internacional, ele, automaticamente, tem que ser apagado com devidos avisos e encaminhado, gentilmente, aí para a corretora norte-americana. Mas vejam só, SBF foi o primeiro a se manifestar no Twitter após mais de 24 horas sem se manifestar. Após noticiar a aquisição, o senhor da FTX explicou que os times de ambas as exchanges estão trabalhando para processar todos os saques. Então, gente, olha só, a FTX e a Binance já estão juntas vendo essa questão de saques. A FTX não tem o dinheiro necessário para que a galera consiga sacar a grana. Então, a Binance, aparentemente, já está injetando dinheiro, já tem grana rolando, não é um negócio que, ah, combinou agora, amanhã a gente vê, depois vamos ver a papelada. Não, o documento já foi assinado, a coisa já está encaminhada, já tem dinheiro da Binance no meio da FTX. Inclusive, a FTX, recentemente, estava até ajudando outras empresas, estava fazendo todo aquele ativismo para auxiliar outras instituições que estavam passando por dificuldades, chegou a socorrer algumas empresas e agora a própria FTX está sendo socorrida. Olha, nossos times estão trabalhando para processar todos os saques solicitados até agora. Isso resolverá todos os problemas de liquidez e todos os ativos serão cobertos em proporção um por um. Essa é uma das principais razões que nos fizeram pedir pela intervenção da Binance. Pode levar um tempo para resolver. Pedimos desculpas por isso. Galera, e dando uma olhada aqui no gráfico da Binance, no par FTT, o SDT, a gente pode reparar que o token FTX, ele não teve uma queda tão expressiva assim. Ele praticamente tinha acompanhado o Bitcoin. O Bitcoin chegou ao pico de 74% de queda. O FTT, ele caiu 75%. Quando a gente vê a média de várias altcoins caindo 80%, 90%. Então, o FTT estava super tranquilo aí nessa queda, mas recentemente a coisa começou a piorar. Ele totalizou mais 65% de queda e se a gente considerar só essa semana, que foi quando começou a sair, só nos últimos sete dias mais ou menos, a gente teve aí mais de 50% de queda. De 50% a 60% de queda, talvez haja uma possibilidade de cair ainda mais. E sem contar que se a gente for considerar análise técnica, o fundo vai estar lá em torno de 10 dólares e isso se segurar nesse suporte aqui. Eu não acredito que esse suporte vai ser tão relevante assim diante dessa situação. Mas agora você que está assistindo, acredita que esse problema pode ser algo que pode se espalhar para outras empresas e negócios do meio cripto ou será um caso isolado? Coloque aí nos comentários.